E aí galera, beleza? Eu sou a Ita, começando mais um vídeo culinário no meu canal. E hoje galera, eu tenho mais uma receita, e a receita de hoje será arroz de forno. E para esse arroz de forno, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 3 xícaras de arroz cozido, o tempero de sua preferência, uma cebola picada, uma lata de milho, 200 gramas de presunto picado ou ralado, 800 gramas de frango desfiado e temperado e cozido, e 200 gramas de mussarela ralada ou picada. Então galera, na panela com um pouco de óleo, vamos adicionar a cebola. E depois da cebola pentalada, vamos jogar no nosso tempero. E agora vamos adicionar o nosso rio. E o peito de frango. E vamos adicionando o arroz aos poucos, e mexendo para o tempero misturar nele. E depois de bem mexido, vamos adicionar o nosso presente. E vamos mexer bem. E agora vamos fazer a nossa montagem. Vamos espalhar bem o nosso arroz. E agora vamos adicionar o queijo por cima. E agora vamos lavar para o forno, para aquecer a 180 graus, para derreter o queijo. E agora vamos adicionar o queijo por cima. E agora vamos provar para o forno, e se power. E agora vamos provar Se ficou gostoso E eu também pus um pouco de batata para Para dar uma crocaça Galera ficou muito gostoso Recomendo a vocês fazer muito na casa Então se você gostou do vídeo Deixe o like, inscreva-se no canal E ative a notificação para não perder nenhum vídeo E tchau